Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do H&RD, e no vídeo de hoje nós novamente temos compras. E dessa vez... Nós temos uma caixa cheia de produtos de cabelo que eu comprei online, e essa caixa é muito pesada, gente, eu não vou conseguir segurar ela pra vocês. Mas tem muitos produtinhos aqui, todos esses produtos eu comprei com meu próprio dinheiro no site da Forever Lease, esse vídeo não é patrocinado, todos eles só são da mesma marca porque eu comprei na mesma loja, mas já pra esclarecer, não, esse vídeo não é patrocinado. Então vamos ver todas as coisas que eu comprei. Nossa, gente, essa caixa é tão pesada que eu não consigo nem mostrar ela. Enfim, gente, tá aqui a caixa, esse negócio branco aqui na frente, eu colei pra cobrir as minhas informações. Mas se você quiser descobrir tudo o que eu comprei, o que tá dentro dessa caixa aqui... Na verdade, nem eu lembro, já tem um tempo que eu comprei esse negócio. Já deixa o seu like aqui embaixo, se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, vamos começar? Eu tô aqui com a nota fiscal pra eu ter referência de tudo que eu comprei e do valor de tudo. Vamos ver quanto foi que eu gastei, que eu também não lembro. No total, eu gastei R$397,86, quase R$400, faltou R$3, na verdade, foi R$393, né, teve um desconto. Enfim, R$393,90, teve um descontinho aí. Arredondando, daria R$400 de produtos de cabelo. Enfim, vamos lá matar essa caixa. Olha só, gente, é por isso que essa caixa tava tão pesada, tem muito produto aqui dentro. Vou começar com esse item aqui, que eu achei ele bem interessante. Esse aqui é o anabolizante ultracapilar concentrado. Ele é um suplemento capilar que promete nutrição, evitar a quebra, repor a massa do cabelo. E também promete um crescimento saudável. Aqui tá dizendo que é um creme de hidratação e fortificação. Eu nunca usei esse creme aqui, então eu não sei como é que ele funciona. Mas se ele cumprir tudo que ele promete, vai ser uma maravilha pros meus cabelos, que estão sempre hidratados. Tem óleo de coco, aminoplexos, proteína de soja, creatina, arginina... É, por isso que é um anabolizante, né, gente? Parece até anabolizante de tomar mesmo, pra ir pra academia. E é isso aí, vem 240 gramas, e eu paguei exatos 20 reais nesse potinho de anabolizante aqui, com 240 gramas de produto. O segundo item que tem aqui na caixa... Nossa, meu cabelo tá uma coisa hoje. É esse shampoo tonalizante, né, o Toning Shampoo, chamado Intensive Black. Ele é um ativador de tons escuros, tem ação antioxidante e hidratação profunda. Esse shampoo aqui eu tava bem ansioso pra abrir, porque, como vocês sabem, o meu cabelo natural, ele é bem escuro. E eu realmente gosto dele muito escuro. Mas tem uma coisa, quando ele tá crescendo, às vezes no comprimento dele, alguns fiozinhos na ponta vão ficando um castanho bem claro. E eu também tenho um fio que nasce loiro. Eu acho que quando eu ficar mais velho ele vai ficar branco. Ai, enfim, né? Mas eu gosto do meu cabelo bem, bem escuro mesmo. Tipo, quase preto. Se não preto mesmo. Então eu tô ansioso pra testar esse shampoo aqui. Eu espero que funcione. Ele tem fitocaratina, castanha do Pará e depantenol. Vem 300ml de produto. Eu vou já abrir ele. Nossa, tem um cheirinho bom. E em questão de preço, eu paguei exatos R$22,20 nesse potinho de shampoo aqui. Já nessa linha Intensive Black que eu mostrei pra vocês, o próximo item é a máscara Intensive Black. Essa máscara aqui promete a mesma coisa, né? É um ativador de tons escuros com ação antioxidante, hidratação profunda. Mas na composição ela tem caratina vegetal, castanha do Pará e depantenol. Nesse potinho aqui tem 250g. Eu paguei exatos R$14,79 por essa máscara. Eu achei um preço muito bom pra uma máscara. Então eu espero muito que ative os tons escuros do meu cabelo. Ultimamente meu cabelo até tá bem escuro. Então eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Mas quando meu cabelo estiver crescendo mais, eu acho que vai ser bem útil. Próximo item é essa máscara de tratamento para mulher. Diferente, meu nome não é mais Gabriel, é Ariel agora. Enfim, gente, o nome da máscara é TPM. Nome péssimo. O branding do produto também péssimo. Mas enfim, no dia eu tava comprando um monte de coisa, eu comprei junto também. Tá dizendo que é uma máscara capilar anti-estresse. Tá dizendo que tem uma ação rápida e prolongada. Tem erva doce, camomila e aloe vera. Vamos cheirar isso aqui. Tem um cheiro bem familiar, mas eu não vou saber dizer pra vocês o que é. Mas não senti nenhum cheiro de erva doce, nem camomila, nem aloe vera. Eu sinto um cheiro de shampoo. Só não lembro qual, infelizmente, pra dizer pra vocês. Mas é um cheiro agradável, não é muito forte, é um cheiro bem suave. Essa máscara TPM, nesse potinho aqui, vem 250 gramas. E eu paguei exatos R$19,99 nessa máscara. Praticamente R$20. Nossa, esse aqui veio amarrado em um metro de plástico bolha. Na verdade, são dois itens que eu acredito que são iguais. Agora, por que eu comprei dois itens iguais, eu não sei. Mas de fato, eu tô olhando aqui na nota e realmente eu comprei dois itens iguais. Diferente. Mas enfim, né, já tá aqui e vamos ficar. Esse aqui é o Professional Cauter Restore. É uma cautelização capilar. Tá dizendo que é uma fórmula exclusiva chamada Bio Restore. Promove hidratação, brilho e maciez. Tem ativação térmica, ou seja, precisa de calor pra funcionar. E promete uma reestruturação instantânea para fios extremamente danificados por química. Devolve proteínas e aminoácidos aos fios. Bom, meu cabelo não tem química, como vocês sabem. Então isso não vai ser tão útil pra mim. Mas eu vou deixar na minha coleção, porque vai que eu dei uma de doida, né? Vai que eu faço uma química no meu cabelo. Esse produtinho, Cauter Restore, custou R$39,99 cada um. Então R$40,00, gastei R$80,00 nos dois. Não somente comprei uma coisa que não vai servir pra mim, como eu comprei duas vezes. Amo, amo. Bom, o próximo item. Ai! É esse shampoo chamado Babosa Hydration. Ele tem extrato de aloe vera, óleo de rícino e mel. Ele controla a oleosidade e queda, né? Ele promete, eu não sei se ele controla porque eu nunca usei esse shampoo. E diz que estimula o crescimento. Se estimular o crescimento, vai ser mara pra mim. Porque eu gosto do meu cabelo bem grandinho. Mas ao mesmo tempo, eu também tô sempre cortando, né? Então, auge. Promete restaurar, fortalecer, dar brilho e promete maciez. Tá dizendo que é de uso profissional. Vem 300ml. Deixa eu sentir o cheirinho. Nossa, é um cheiro bem fresco. Gostei bastante. Pelo menos o cheiro eu achei mara. Hum, uma delicinha. Esse shampoo vem com 300ml e ele custou exatos R$16,19. Então, eu achei um preço bem bom também. Já continuando nessa pegada de Babosa, também comprei a máscara da mesma linha, Babosa Hydration. E não somente isso, também veio duas amostras grátis. Da mesma máscara na minha compra. Achei diferente, que cada amostra grátis foi R$1. Se é grátis, por que foi R$1,00? Aquelas. Mas, essa máscara aqui vem 250g, promete hidratação profunda e as mesmas coisas que o shampoo, né? Restauração, fortalecimento, brilho e maciez. E ela custou R$19,80 e cada uma das amostras grátis custou R$0,99. Tipo, R$1 cada uma. Eu achei que o shampoo tem um cheirinho mais fresh, mais fresco, né? Do que o da máscara. Mas a máscara também é bem cheirosa. Vamos para o próximo item, que eu já citei aqui no canal. Essa aqui é a máscara de Botox Zero, da Forever List. Há muito tempo atrás, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui para o canal, eu resenhei esse produto. Se você, em algum caso, quiser assistir esse vídeo, você pode assistir clicando aqui. E, para a época, o vídeo tinha feito muito sucesso. É um produto bem cheiroso. Eu usei um potão, na verdade, eu usei dois potões deles que eu tinha. Mas eu gosto muito desse produto. O único problema que eu tive com esse produto é que ele deu um pouquinho de ardência na minha cabeça, né? Eu não gostei tanto mais, de acordo com os comentários que alguns de vocês fizeram na época, né? Lá no vídeo. Era normal isso. Mas ela é uma máscara outra hidratante, anti-volume e anti-freeze. Então, ela não alisa o seu cabelo, mas ela tira bastante volume, tira bastante freeze. E o meu cabelo é muito volumoso. E por muito tempo, no ano passado, eu curtia tirar um pouco do volume com essa máscara aqui. Comprei de novo, caso algum dia eu queira fazer esse procedimento. No momento, eu estou bem de boa com o meu cabelo. Acho que não vou fazer Botox nesse momento. Mas, quem sabe, eu sinto vontade de fazer no futuro, né? Esse potinho aqui é de 250 gramas. O outro que eu tinha... Os outros, né? Que eu tinha eram de 1 kg cada. Já esse aqui é de 250 gramas. E eu paguei exatos 20 reais nessa máscara aqui. Continuando nessa vibe de Botox. Eu vou mostrar pra vocês essa outra máscara de Botox também. Aqui, que eu não conheço da Forever List. É a máscara Botox Cenoura. Ela também promove a redução de volume e frizz, deixando as madeixas alisadas. Diz que é rico em beta-caroteno. Tem ação antioxidante e retardo o envelhecimento dos fios. Que eu vou passar no meu fiozinho loiro, naquelas. Isso aqui é pra todos os tipos de cabelo. Será que tem cheiro de cenoura mesmo isso aqui? Novamente, não senti o cheiro de cenoura. Assim como eu não senti naquela máscara de aloe vera. Mas é um cheiro muito agradável. Essa máscara de cenoura aqui, eu paguei... Quanto? Nossa, gente. Eu comprei tanta coisa que a nota fiscal tá parecendo, tipo, lista, sabe? O botox de cenoura sem formol, eu paguei R$16,99. E só pra constar, eu acho que eu não falei. Mas essa máscara é um pouquinho menor. Ela vem em 160 gramas. Outro item que eu também já citei aqui no canal e tem resenha dele. É o 5-Minute Miracle SOS da Forever List. Gente, esse produto aqui, eu já vou falar pra vocês. Esse produto aqui é tudo, gente. Hum, cheirinho de chiclete de melancia. Ele promove anti-emborrachamento, reconstrução instantânea dos fios em 5 minutos. Força e elasticidade pré e pós-química. Ele tem fio Cortex, ômega 3, 6, 9 e colágeno hidrolisado. No SOS anti-emborrachamento, eu paguei exatos R$25,99. E eu acho que vale cada centavo, gente, esse produto. Vem 300ml. E, gente, esse produto aqui, realmente, é um produto que eu gosto bastante. Sempre que eu danifico o meu cabelo com algum procedimento que eu vou fazer, quase nunca eu faço. Mas também quando eu quero dar uma super hidratada nele, eu uso esse produto. Você deixa agindo no seu cabelo 5 minutinhos, pelo menos pra mim dá super certo. Além dele ter um cheiro marido de melancia. Vamos para o próximo item, que é a máscara Cresce Cabelo. Essa máscara aqui eu já testei também, mas eu comprei ela só uma vez e depois nunca mais. Essa aqui é a segunda vez que eu tô comprando. Ela tem um cheirinho bem comum de máscara mesmo, não tem um cheiro muito forte. Mas, assim como o nome sugere, né, gente? Ela promove um crescimento e fortalecimento dos fios. E também combate a queda, além de dar um brilho intenso pro cabelo. Eu não me lembro muito do que eu achei dessa máscara, mas se eu não me engano, eu achei que hidratou bem. E eu achei uma máscara boa até. Eu vim 250 gramas e eu paguei exatamente 20 reais redondos nessa máscara aqui. Vieram também outras duas amostras grátis, que não são grátis, custaram R$0,99 cada uma. Enfim, essa máscara de mandioca eu não comprei o full size dela. Eu tenho só as amostras grátis, então vamos ver o que ela promete daqui mesmo. Ela fortalece e auxilia nos crescimentos para cabelos opacos e ressecados. Mais uma máscara com um cheiro bem tranquilo, sem muita fragrância. Se bem que mandioca também não tem um cheiro muito marcante, né? Não tem um cheiro muito poderoso. Vamos pra esse kit, né, que eu comprei dois kits. Esse aqui é o primeiro, que é o kit de banho de verniz da Forever Lease. Há um tempo atrás eu resenhei uma máscara de morango da Forever Lease. Eu vou linkar aqui pra quem quiser assistir o vídeo depois. Já perguntei pra vocês se vocês gostariam de ver uma resenha, né, da máscara. Mas na época eu não tinha o kit completo e agora eu tenho. Então se vocês ainda quiserem ver, me avisa que talvez eu grave um vídeo. Essa linha aqui promete um cabelo solto com movimento, extra brilho, maciez e sedosidade. E dentro desse kit vem uma máscara de 250 gramas, mais um shampoo de 300ml. E nesse kit especial de banho de verniz, eu paguei exatos R$35,99. E vem três amostras grátis de três produtos que eu já comprei e já tenho. Então, auge. Pra finalizar, o último item que eu comprei na Forever Lease foi um outro kit também. Esse kit aqui promete recuperação, permeação, brilho e maciez. Recupera cabelos envelhecidos e danificados por química, resgatando a máxima flexibilidade dos fios. Combate a porosidade e recupera o brilho natural na superfície cabelar. Esse produto aqui vem com um sistema de pump. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha, o aplicador dele é diferente. Assim, diferente dos outros produtos que eu mostrei pra vocês, né? Porque a gente que é ligada em maquiagem, a maioria dos produtos é em pump. E também tem o shampoozinho, que veio amassado. Olha só que diferente, né, Forever Lease? Deixa eu abrir aqui, ver se volta ao normal. Nossa! Eu tanto defendi a fragrância dos produtos da Forever, mas esse aqui vai ficar pra próxima, viu? Não gostei do cheiro desse shampoo. E o da máscara não tem como eu abrir pra mostrar pra vocês. Mas achei diferente. Esse kit de nanocristalização saiu por exato R$69,99, ou seja, R$70. E é isso aí, gente. Esses produtos concluem em todos os produtos que eu comprei na Forever Lease. Auge, né, meninas? Ui! E vamos de cabelos bem cuidados. E é isso! Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo mostrando as minhas comprinhas de produtos pra cabelo, deixa o seu like aí embaixo e comenta qual foi o produto que você ficou mais curioso. Quais desses produtos você já testou, caso você tenha testado. Acho que tá bom de eu fazer uma playlist de comprinhas pra vocês, né? Já teve comprinhas de make, teve comprinhas de iPhone, também teve comprinhas de roupas e agora de produtos pra cabelo. Auge! Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho pra garantir que você vai continuar recebendo os meus vídeos novos. Sempre tem vídeos de beleza por aqui. Tem vídeos de maquiagem, tem vídeos de cabelo, tem vídeos de comprinhas, tem vídeos de moda. Enfim, se inscreve aí. Também considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou a ArrobaGaz de TRD no Twitter, Instagram e TikTok. Produzo muito conteúdo, principalmente lá no Instagram. Dá uma olhada lá, que tem vários vídeos de beleza, tem fotos novas. Também tô sempre nos stories, mostrando o meu dia a dia. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo de hoje. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau! 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 Tchau!